Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Tenho muitas coisas para compartilhar com vocês hoje, gente. Estou aqui fazendo meu café da manhã, vou até mostrar para vocês. Acabei de colocar meus frios no porta-frios, e esse porta-frios aqui da Olga, ele é bem bonitinho, ele é todo de acrílico. Vou virar para vocês verem. Estou empolgada porque eu quero ver se hoje dá tempo de eu organizar minha geladeira. Agora é bem cedinho por aqui, eu estou indo na academia. E lembra que no vídeo passado eu contei para vocês que eu estava na saga vendo casas, mas eu não estava com pressa, sabe, gente? Eu estou, assim, muito bem acomodada. Apesar de estar pagando aluguel, assim, eu não estou com aquela coisa, preciso mudar, preciso mudar. Então, o que eu fiz? Uma listinha com o que eu gostaria que tivesse na minha casa ideal. Já contei para vocês que eu não estou mais pensando em construir, eu estava. Mas acho que seria uma empreitada muito comprida, assim, não sei se eu estou com essa energia para construir. E tem também na experiência, nunca fiz casa, né, já trabalhei em construtora, sou arquiteta. Mas nunca fiz casa, eu não sei, fiquei um pouco insegura de construir. Aí fiz uma listinha, assim, de tudo que eu gostaria que tivesse na minha casa ideal. E aí, gente, vocês acreditam que apareceu uma casa que preenche todos esses requisitos e está dentro de um valor que eu estou disposta a pagar? Eu falo assim, gente, Deus vai organizando as coisas de uma forma, que às vezes eu fico chocada. Eu falo, não, mas não é possível, a casa tem isso, tem. Não, mas ela é daquele jeito que eu imaginei. E aí eu estou nervosa, gente, porque eu vou laver a casa agora, tipo, 11 horas da manhã, sabe? Se for a casa ideal, gente, será que eu vou comprar, sabe? Eu estou nessa, sabe? Nunca comprei uma casa sozinha, meu Deus. Será que é a decisão certa? Eu falo assim, quando é certo, Deus vai ajeitando as coisas e as coisas vão dando certo, né? Mas está dando tão certo, gente, que eu estou até nervosa, sabe? Será que é isso mesmo? Acordei agora cedo, fiz minhas orações. Mas falei assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque, nossa, muita coisa acontecendo muito rápido, né? Mas aí eu vou laver, gente. Eu não sei se eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho medo, assim, de ficar comemorando e depois não sei, sabe? Mas eu estou nessa ansiedade. Acordei até mais cedo do que deveria. Vou para a academia, porque a academia tem me relaxado muito. Mas antes de eu fazer aqui no café da manhã, eu gosto de comer ovo de manhã, ainda mais que eu estou fazendo essa dieta, assim, para ganhar mais massa magra, o ovo é muito bom. Mas acabou o ovo aqui, gente, acabou tudo. Eu preciso ir no mercado. Estou sem crianças aqui hoje. Estão só eu e o Joãozinho. Parece, Joãozinho? Diga oi para as amigas. E eu estava até comentando ontem à noite, lá no Insta, que eu estou me acostumando, sabe, gente? Eu sofria mais quando as crianças iam dormir no pai e eu ficava à noite sozinha, assim. Principalmente no meio da semana. Porque a gente vem do final de semana, aquela semana agitada, tudo. E, de repente, chega o dia que eles dormem na casa do pai e eu ficava, meu Deus, e agora? Ai, gente, já preenchi a minha noite. Eu estou indo no beach tennis à noite. Eu chego tão cansada, que sabe quando não dá nem para pensar? Ai, eu janto, fico lendo um livro. Eu estou começando a ver prazer nesses momentos, sabe? Eu já estava me adaptando aos poucos, assim, em períodos que eles ficavam longe. Tipo, férias, feriado, quando eles iam viajar. Mas esses períodos pontuais, assim, para mim eram os mais difíceis. Agora, não, gente. Agora eu estou, assim, me adaptando. Eu estou começando a gostar, sabia? Até bom ficar em casa um pouco sozinha, no silêncio. Aí eu estou muito feliz com isso também. Mas bora que eu vou fazer o café da manhã, senão eu vou até chegar atrasado lá na minha academia. Olha o dilema. Eu não gosto de manteiga dura, porque na hora que a gente vai passar, fura tudo o pão, né? Mas fora da geladeira, minha cidade está tão quente que ela tem derretido. Então, tem que deixar ela na geladeira. Deu uma queimadinha, né? Porque fui olhar o celular, deu uma passadinha. Fiz um pãozinho com mussarela e salame. Normalmente, eu como ovo só, não como pão de manhã. Mas acabou o ovo, então, tem que ir no mercado hoje e vai pão mesmo. Aliás, isso é uma coisa de quando eu estou sem as crianças, sabe? Eu vou deixando acabar tudo. Aí eles vêm, assim, tipo, amanhã eu sei que eles estão aqui. Aí eu corro, abasteço tudo. Aí se está só eu, eu falo assim, ah, eu como o que estiver na geladeira. Um hábito ruim. Aí eles vêm, eu compro fruta, verdura, frio, danone, tudo para eles. Aí quando eles vão passar o final de semana fora. Agora eles vão passar o feriado fora, né? Eles vão viajar com o pai. Aí, gente, tenho certeza que eu tenho que ir para um mercado que não tem nem ovo aqui. E eu vou empurrar isso com a barriga até o fim do feriado, sabe? Ah, vou para casa da minha mãe. Isso é um hábito ruim. E para beber, eu estou tomando glutamina. Só que fica rosinho, assim, porque é um pó branco que você mistura com a água. Fica um gosto esquisitíssimo. E aí eu coloco aqueles xaropes saborizadores que eu comprei para pôr na água com gás. Então fica menos indigesto, assim. Não vou dizer que é bom, mas eu preciso tomar, né? Que eu estou fazendo essa dieta para ganhar massa. Então eu tampo o nariz e tomo. E tem que ser assim, tipo, 400 ou 500 ml. Estou com a mão toda cheia do pó branco da glutamina. E eu tinha muito hábito de comer o café da manhã meio de pé. Meio dando café da manhã para as crianças, sabe? Aí eu vi um vídeo que falava que quando você faz isso, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de não merecimento. De que você não merece sentar em uma mesa. Colocar, assim, um jogo americano. Tudo bonitinho. E comer sentado. Que você tem que fazer isso por você, para você mandar mensagens para o seu cérebro de que você merece. Assim, você merece sentar. Você vem tratada. Tudo bonito. Ver coisas bonitas. Aí eu comecei a mudar o hábito, sabe? Eu tenho acordado até um pouquinho mais cedo para poder sentar. Tomar o meu café da manhã. Colocar a mesa, assim. Não é uma mesa posta. Mas é um carinho consigo mesmo. Tipo, um prato bonito. Um copo bonito. Tenho pensado muito nisso. E fica essa reflexão aí para você. Sabe assim, quando a gente tem um armário cheio de copo. E aí, copos lindos. E na hora que você vai beber água, você vai e pega o copo mais feio de todos. Tipo, o copo de requeijão. Sendo que você tem outros bonitos. Só que você guarda os bonitos para outras pessoas em outras ocasiões. Mesma coisa com louço. Você pega sempre o pior ali para você usar. Diz que você manda mensagens para o seu cérebro de que você não merece o melhor. Que aquilo é o que você merece. Que as outras pessoas, quando vierem te visitar, vieram te ver, que elas merecem o bom. Você não. Olha, gente. Você começar a pensar isso que é horrível, né? Então, é uma forma de você, assim, dizer para você mesmo. Eu mereço tudo de melhor que a vida tem para me oferecer. Então, a hora que você for tomar água, a hora que você for almoçar. Pega o prato mais bonito, o copo mais bonito que você merece, viu, amigo? Isso é tudo coisa de programação mental. E a gente pensa que não. Mas afeta muito a nossa vida, assim. Essa programação mental que a gente tem. Vou mostrar meu look de academia. Eu já contei para vocês que eu faço um look, assim, fitness elegante. Eu não gosto muito daquelas roupas de academia super, super coloridas. Não é muito meu estilo. E daí, eu sempre uso os conjuntos da Insider, ó. Esse aqui é um dos mais vendidos lá do site deles. Porque as roupas de academia deles são maravilhosas. Eu amo tecido, amo design. É super básico, atemporal. Depois, eu jogo uma camisetinha deles também. Uma chama Tecta Shirt. E aí, vou sair da academia. Vou para o mercado, né? Vou tentar abastecer a casa para esses dias que eu vou ficar sozinha. E eu me sinto elegante, sabe? A calça tem uma cintura super alta. O top é bem básico. Ele daqui, ele descisa atrás. Depois eu tento mostrar para vocês. E eu lavo essas roupas na máquina. O que, para mim, é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Elas vêm com um saquinho e eu já coloco na máquina. E aí, elas já saem prontas, perfeitas. Ó, tem um bolso enorme aqui. Aí, eu fico em casa durante o dia. Eu fico com o celular aqui no bolso. Que ele está sempre aqui na minha mão. E acaba, gente, que quando eu ponho de manhã assim para ir na academia. Eu fico o dia todo. A legging deles, ó. Vai até o ossinho do tornozelo. Não gosto de legging curto também. E eu me sinto elegante, sabe? A calça tem umas costuras assim. Que você não fica com o corpo solto. Você fica todo durinho assim com o corpo. Tudo juntinho. Eu estou aqui falando. E o João está aqui esperando para passear. Espera aí, João, que eu estou mostrando. Deixa eu ver se eu mostro as costas do top. Ele é bem nadador. Bem bonito. E, gente. A Insider está com promoção de Black Friday antecipada. O site está todo com descontos. E ainda tem o meu cupom. Que ele está especial para Black Friday. Se você usar os descontos do site mais o meu cupom. Chega a dar 40% de desconto em alguns itens. Se você não conhece ainda as peças da Insider. É uma ótima oportunidade para você conhecer. Vocês reparam que nos vídeos eu estou sempre de Insider. Porque realmente foi uma marca que me pegou. Inclusive, eu indico para todo mundo. Aí minha mãe, minha irmã. Todo mundo compra as camisetinhas. As coisas de ginástica da Insider. Minhas amigas. E eu sempre recebo feedback positivo. Todo mundo fala. Nossa, realmente as peças são muito boas. Isso delas terem um design bem básico. Poder lavar na máquina. E ser uma peça assim atemporal. Que você usa muitas vezes. Não gruda cheiro. Eu tenho muita implicância. Assim, se você compra uma peça mais baratex. Assim, de academia. Parece que o suor vai impregnando. Assim, a peça vai ficando fedida. Ela não fica, gente. É de uma tecnologia de um tecido, assim, super higiênico. Enfim, só vantagens, gente. Vou deixar aqui o meu cupom. E também na descrição do vídeo. E aproveite, gente. A Black Friday deles. Que está dando um desconto maravilhoso. Agora, Joãozinho, é o seguinte. Você prefere passear agora meio rápido. Porque a mamãe tem que ir na academia. Ou você prefere esperar. E na volta a gente passeia mais devagar. Caraca. Vamos dar uma volta rápida agora. Qualquer coisa a gente anda depois de novo. Porque ele está ansioso. Ele está ansioso para passear. Vamos. Vamos passear. Vem. Vamos. Ei, animação. Ai, que dia lindo de sol que está hoje. Olha que tempo delícia. Eu... Ele saiu já. Foi antes de mim. Eu estou usando. Não sei se eu mostrei para vocês quando eu comprei. Essa guia aqui. Que é uma guia de cintura. Olha como que ela é. Ela se amarra assim na cintura. E a outra ponta. Coloca no cachorro. Cachorro que já foi embora. Aqui, olha. Ai, põe a coleirinha nele. Ai, fica com as mãos livres. Porque... O João, ele meio que passeia sozinho do meu lado, sabe? Mas eu ponho porque eu tenho medo. E ai, eu sempre vou olhando o celular e tal. E ai, ele fica amarradinho em mim. Vou lá botar ele. E essa guia é enorme, ó. Ai, ele fica andando de boa e não fica com a cordinha esticada. E meio que eu vou andando atrás dele, né? Ele que manda no passeio. Só na casa das pessoas que eu não deixo ele entrar, né? Porque fazer xixi na garagem dos outros, não. Agora, assunto polêmico aqui, ó. Hoje é Halloween, né? Tem várias casas aqui do condomínio enfeitado. E as crianças gostam de sair pra pedir doce. Mas tem muita gente que critica. Pessoas católicas, principalmente. Minha mãe não gosta de Halloween. Diz que atrai coisa ruim e tal. Eu fico dividida, sabe? Porque assim... Eu não acredito. Eu acho que eu sou blindada. Vai ser essas coisas que vão atrair coisa ruim pra minha vida. Enfim, sou muito de Deus, assim. Não aconteceria só porque eu encheitei. Mas não faço questão. Agora, as crianças gostam muito, né? Porque é uma coisa meio cultural. A geração deles, dos mais novos, pegaram muito da cultura americana. Filme, internet. Então, eles vêm, eles querem participar. E os amigos todos saem na rua pra pedir doce também. Não acho que... Eu me sinto confortável de falar pra eles. Não, não vai, sabe? Que é uma coisa ruim. Sei lá também. Porque às vezes eu penso que eu vou passar pra eles uma imagem de que Deus é ruim. Vai punir a criança por pedir doce. Enfim, eu acho complicado. Com certeza, hoje, em algum momento do dia, eu vou comprar doce. Porque vai aparecer crianças em casa pedindo doce. E eu não quero ser a chata que não vai dar doce. E talvez eu leve as crianças também, sabe? Agora, eu tô em dúvida se eu enfeito a casa. Não tanto por isso que eu falei que eu não acredito tanto, né? Mas por ter que comprar coisa. Porque eu tinha muita coisa de Halloween. E acabei perdendo na mudança, assim. Ficou na outra casa. Mas vamos ver. Quem sabe aparece nesse vídeo também uma decoração de Halloween. Ai, morri, gente. Passei agora na frente da casa de um vizinho, andando com o João. E ele me olhando, né? E eu tava fazendo stories. E falando com o celular. E ele parado na garagem, assim, me olhando, né? Aí eu terminei o stories dele, assim, pra mim. Isso aí é seu trabalho, né? Aí eu, assim, é... É isso aí que você faz da vida. Você só faz isso. Eu, assim, ele pega o celular, fala com o celular. E é o trabalho. Tipo, julgando total, né? Daí ele, assim, eu não entendo isso, sabia? Tem uma coisa que eu não entendo. Eu tô velha, né? Eu não entendo essas coisas dos jovens. Me deu vontade de rir. Gente, eu recebo aqui, se vocês acreditam, várias amigas perguntando se eu trabalho com isso. Se é meu trabalho. Gente, sim, é meu trabalho. Eu deixei de ser arquiteta pra virar uma criadora de conteúdo. Tem gente que usa o termo influenciadora, mas eu acho um termo esquisito. Eu gosto mais de criadora de conteúdo. Eu crio conteúdos pra vocês assistirem. E é um trabalho. E dá bastante trabalho, gente. A gente tem a mania de achar que o trabalho dos outros não dá trabalho, né? Todo trabalho dá trabalho, gente. Tá pago, gente. Acabei de sair da academia. Parei aqui no mercado. Aí eu vou aproveitar que eu tô aquecida, assim, tô animada. E vou fazer as compras. Porque se eu for pra casa, aí depois eu sei que esse que lá acaba não fazendo. E tô sem ovo, gente. Acabou o ovo pra mim e o papel higiênico. Aí é a hora de ir no mercado. Aí eu vou botar uma camiseta, né? Porque eu não vou no mercado. Como eu já tô de look da Insider, que é super discreto. Eu coloco uma camiseta e parece que eu tô com uma roupa bem de boa, assim, pra ir no supermercado, sabe? Bora lá comigo. E aí Veio tudo em sacolinha. Eu não gosto de pegar sacolinha porque eu gosto de levar minhas eco bags, né? Mas aí eu tava lá na academia e esqueci. Ainda bem que era pouca coisa. Agora eu vou guardar tudo aqui e dar um jeito nessa loucinha do café. E dar uma ajeitada na casa. Que assim também passa um pouco a minha ansiedade. Porque agora são 20h para as 10h. E às 11h eu vou lá ver a casa, gente. Meu Deus, tô tão ansiosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Parei para resolver umas coisas aqui no computador e aí comecei a catar toda bagunça, né? Arrumei as almofadas e tudo mais. E olha a situação da minha escada. Eu vou pegando as coisas e pondo assim, ó, uma coisa em cada andar Pra depois eu subir, isso é tudo coisa de lá pra cima Mas dá uma impressão de bagunça isso aqui? Isso foi uma das coisas que eu não acostumei em casa de dois andares As coisas vão parando na escada, gente Porque assim, você viu uma coisa fora do lugar? Você não vai subir pra guardar nenhuma coisa Meio que dá uma cansada de subir e descer E daí eu vou pondo aqui, porque eu penso A hora que eu subir, eu levo tudo, né? E vai ficando assim, ó, que beleza Mas pelo menos eu consegui desocupar aqui meu aparador Ai, eu vou limpar essa bolsa aqui Vou mostrar pra vocês um produto que eu descobri muito, muito legal Olha essa bolsa aqui, que eu amo Como que ela tá sujinha Aí eu descobri um produto Deixa eu deixar aqui, que ali não tem nem espaço Esse produto aqui, ó Eu sou apaixonada por essas espumas mágicas Aí esse aqui, ó, é uma espuma mágica dessa marca aqui, ó Que chama Clean New Eu ganhei pra conhecer E eu ganhei um cupom de 20% de desconto Pra compartilhar com vocês Aí eu ia testar primeiro antes de compartilhar Mas eu gostei muito, gente E por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o cupom 20% de desconto Aí eles têm esse produto aqui Que é aquelas espumas mágicas Pra você limpar tecido, estofado, bolsa, calçado Eu tô tirando várias manchinhas do meu estofado com isso aqui E eles têm também, olha que muito legal Blindagem pra tecidos É tipo uma impermeabilização que você faz em casa, gente Em spray Isso aqui é muito, muito legal Eu tô até com a sandália aqui, ó Porque eu passei na sandália Eu tava esperando secar Eu impermeabilizei as cadeirinhas do carro Eu tô pirando nas impermeabilizações Fica assim, ó Meio branquinho Porque é o produto Aí daqui a pouco eu passo outra camada Outra e ele vai secando tudo Quer ver? Vou passar isso aqui na bolsa Vocês vão ver Porque é muito, muito legal Fora que é espuma, né? Eu gosto muito desses limpadores em spray Assim que fica espuma Pegar bastante luz aqui Pra vocês verem o antes e depois Tá vendo? Parece que a gente vai encostando na roupa E a bolsa vai ficando marcada Principalmente as claras, ó Dá pra ver como que ela tá bem suja? Vou passar pra vocês verem como fica Eu não testei ainda em bolsa Já passei em sapato, em estofado, em cadeirinha Vocês viram, gente? Tira tudo, ó Parece mágica Você passa e espera alguns segundinhos E aí vem com um paninho O melhor é um paninho de microfibra Mas eu peguei esse paninho branco Pra vocês verem a sujeira, ó Tá vendo como que ele tá escuro? Aqui a bolsa não tava tão suja Mas é legal em estofado Vamos ver se eu acho uma manchinha no estofado Pra demonstrar pra vocês Esse aqui nem precisa procurar muito, né? Gente, o que tá sujando Esse canto ali, mão claro Ainda bem que dá pra limpar Então vamos tirar essa mancha marrom aqui E ele não mancha o sofá, ó Quer ver? Eu tô viciada nesse aqui Eu tô passando em tudo Fora que a aplicação é bem legal, né? Ó, você passa e espera uns segundinhos Aí tá vendo? Vai sumindo Aí depois que sumiu Você vem com um paninho de microfibra E passa assim Gente, sai tudo Olha isso Parece que se apagou a mancha Tá molhado Mas saiu marrom todo Daqui a pouco ele seca Quer ver essa? O produto anselha, absorve Não sei o que que acontece Transere tudo pro pano Olha isso Saiu toda sujeira Sabe o lugar que eu passei pra testar? Aqui onde o João esfrega as costas Vocês tão vendo que tem uma bola aqui? Eu passei aqui pra ver se limpava Só que eu tô com a extrator aí, né? Eu vou fazer uma limpeza melhor Mas eu passei pra ver Eu passei uma bola aqui e uma bola aqui E dá pra ver que limpa mesmo De repente eu uso pra fazer a manutenção, sabe? Uma vez por semana eu passo Mas é muito bom Esses dias até tinha uma marca de chocolate Aqui, passei, saiu Tô tirando todas as manchinhas Agora essas cadeiras e esse sofá Eu já imaginava, né? Eu tenho criança em casa Não tem como fugir Às vezes eu até recebo mensagem Falando Nath, seus estofados são brancos, clarinhos Tapete claro, tudo claro Como que você faz num sujo? Você tem criança? Gente, suja E é isso, sabe? A gente vive com o negócio sempre meio sujo Mas eu acho que eu gosto mais Do que, por exemplo, pôr tudo preto Porque vai sujar igual Só que você não vai ver, entendeu? Tem gente que gosta Se você gosta de escuro Vai no escuro Porque, gente Parede suja Depois eu vou mostrar pra vocês Como que tá a parede Do lado da cama No quarto do Theo Ele arrastou a cama outro dia Porque ele tava querendo redecorar o quarto Vocês não tem noção, gente Ficou uma faixa marrom Aí eu contei pra vocês Que eu tava com a ideia De fazer um painel de marcenaria Pelo menos fica mais fácil Pra limpar e tal Mas agora com essa história da mudança Aliás, eu vou lá, gente Que já tá na hora Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês Porque não quero criar expectativa Porque a casa atende muito Várias coisas que eu queria Tá dentro do preço que eu queria No mesmo bairro que eu moro Então eu vou lá ver Torçam por mim Cheguei, gente Gente Olha a minha carinha de animada Vocês não tem noção Fui lá conhecer a casa E tavam os construtores da casa lá Uma casa nova E aí, gente Tudo que eu ia falando assim De objeção Que faltava na casa Tipo assim Ai, não tem uma tomada aqui Aí eles não A gente coloca pra você Ai, não sei o que Queria que essa porta Fosse até embaixo Uma janela Não pode deixar que a gente faz Gente Eles tiraram todas As minhas objeções da casa São construtores assim Tipo Que fazem muitas casas Nesse lugar São super confiáveis Ai, tô tão animada Não vou falar pra vocês Que deu tudo certo Porque assim Tem que ver Como que vai pagar Aquela coisa toda E documentação E nananã Tem uns processos ainda Mas assim É minha casa perfeita, gente Eu tô muito, muito animada Vocês rezem aí pra dar certo Eu já rezei Falei assim Gente, o que Deus decidir que é Vai ser, sabe? O que é pra ser seu Acontece de forma natural Quando começa a ter muita objeção Muita coisa dando errado Porque não é pra ser seu Não deu, não deu Então eu entreguei pra Deus Estamos todo mundo aqui Minha mãe e oração Todo mundo Se for pra dar certo Gente, logo logo Eu venho com o tour da casa nova Não vou ficar contando muito Porque tem também Tipo, tem muita gente do bem Aqui que torce por mim Mas de vez em quando Passam umas pessoas Aí que não mandam Aquela energia tão boa Então eu vou A hora que tiver tudo certo Concretizado Eu venho contar pra vocês Que eu posso dizer Que eu tô muito empolgada Gente, que eu gostei muito da casa E que se Deus quiser É minha casa dos sonhos Entreguei já Agora vamos ver Vamos ver Tem muitos passinhos ainda Pra gente seguir É Falei pra vocês Que eu tenho dinheiro De metade da casa, né Que eu vendi a minha Fiquei com meia casa Meia pra mim Meia pro ex-marido E aí eu vou ter que financiar O restante Então são muitas aprovações Muitas coisas, etc e tal Tô nervosa, gente Comprar uma casa sozinha Assim Geralmente a gente pensa Comprar Tipo com o marido Com outra pessoa, né Comprar uma casa sozinha, gente Tô nervosa com essa possibilidade Mas é isso aí É a vida andando Tô animadíssima Vai dar tudo certo E bora almoçar Porque agora eu já sou meio dia e pouco Eu tenho comida pronta E depois eu vou voltar Aqui dando uma geral na casa Ai, gente Mas já fechou O assunto do vídeo é esse Assim Fui conhecer Minha casa perfeita E ela ticou Tudo que eu tinha pra ticar Assim de exigência Tudo que eu queria De tamanho bom Assim, tudo, gente E é isso Gente, tô tão animada E eu vim agora na cozinha Arrumar o almoço Percebi que o quê? Que eu não arrumei A pia da cozinha Que tá desde de manhã aqui Desde ontem à noite Não desocupei lavar a louça E o pior Que eu acabei de notar Tá vendo que tá preto Assim, não dá pra ver nada, né? Aí eu olhei com calma E eu percebi Que tem roupa, gente Que está aqui desde ontem Eu não percebi Vai tá tudo amassado Mas agora eu vou dar um jeito em tudo Música Tchau, tchau Almocei já, gente Em companhia da TV Que é uma ótima companhia sempre Tô com o meu varal aqui Eu preciso até recolher as coisas Porque tava tempo de chuva Eu ia sair Coloquei ele aqui pra dentro Mas já tá tudo seco Eu vou dar uma organizada Nessa varanda Ainda tô com as caixas aqui Dos meus equipamentos Mas deixa eu mostrar pra vocês Essa limpadora de piso aqui Que ela chegou Eu mostrei no vídeo passado Mas eu não tinha testado ainda Lembra que eu tava carregando E tava estudando manual Aprendi como funciona, gente Muito legal essa maquininha E vou falar pra vocês Que olha Tô meio encantada Começa que ela tem uma base De carregamento Que aí ela fica aqui E os rolinhos não ficam grudados Aqui embaixo Então ele vai secando Não fica aquele rolinho molhado Aí a base não carrega, né? Ela carrega aqui pelo fio Aqui do lado É só uma base assim De apoio Ela tem a água Aqui eu coloquei só água Nesse reservatório E ela vai meio que Aspirando a sujeira Junto com a água Ela vai jogando água Umedecendo esse rolo Então ele vai passando o pano E aspirando ao mesmo tempo Mas não é um aspirador de pó É uma máquina de limpar piso Mas ela pega o pó também Porque ela vai pegando Essa sujeira molhada O sistema é muito bom São quatro rolinhos E eles vieram Numa textura E tem mais quatro Aqui que eu preciso testar Que eles são um pouquinho Mais grossos Tem tipo um esfregãozinho Que eu acho que é pra tirar Uma sujeira mais pesada Eu vou passar aqui na varanda Que eu tô louca Pra mostrar pra vocês Ela funcionando Depois que você usa Ela tem um sistema De auto limpeza Mas você também pode Pôr esses rolinhos Na máquina de lavar roupas Gente E isso também ganhou Meu coração Então eu fiz a auto limpeza Eu vou limpar mais um pouco E daí na próxima vez Que eu for lavar pano de chão Eu vou colocar os rolinhos Junto Porque ele fica Bem, bem limpinho mesmo Aí eu vou passar Pra vocês verem Gente Eu tô achando ela muito legal Fora que ela é bonita Assim De LED Aqui ela tem Duas velocidades De De rotação E quando você aperta aqui Ela dá uma esfregada Maior Vamos supor que você tá Com uma manchinha Ah, e diz que ela limpa Umas coisas assim Bem sinistrinhas Por exemplo Você deixou uma meleca Cair no chão Ela limpa Eu vou jogar uma coisa aqui Pra fazer o teste com vocês Porque eu ainda não fiz esse teste Ou melhor Vou fazer isso na cozinha Aqui eu vou passar Só pra finalizar a varanda E pra vocês verem Ela funcionando Fui passar E percebi Que eu não tinha enchido A garrafinha de água É uma garrafinha Tipo de mop spray E se enche por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí vocês viram que legal você vai passando ela desliza muito fácil ela é uma máquina pesada mas na hora que você tá passando você não sente porque esse rolinho vai deslizando assim dá para empurrar com uma mão só limpa muito bem o piso assim você percebe que ela tá limpando mesmo deixa o piso assim mais úmido para mim eu gosto não me importo porque esse porcelanato ele é ele é acetinado se fosse um porcelanato brilhante talvez ficasse manchado porque porcelanato brilhante tem que ser uma limpeza bem mais seca mas por exemplo vinílico dá certo cerâmica e o próprio porcelanato brilhante mas também é uma questão de você vir depois com um op spray assim e com ele sem espirrar mesmo só passando rapidinho para secar mas seca bem rapidinho não foi uma coisa que me incomodou agora eu vou levar lá para cozinha que eu vou fazer um teste de fogo nela agora eu venho andando e passando gente ela é muito gostosinha de passar vou jogar alguma coisa bem melequenta no chão e vou tentar limpar com ela ela tem dois reservatórios esse aqui de água limpa e por baixo dela tem um reservatório onde ela só vai pegando água suja então não tem mistura da água limpa e com a água suja por isso que acaba às vezes sendo uma limpeza mais eficiente do que se você usar tipo pano de chão e balde que você vai molhando o pano de chão às vezes na água suja ou mesmo mope né aqueles giratório lava e seca todos você acaba molhando na água suja esse aqui não tem mistura nenhuma da água suja com água limpa então acaba sendo uma limpeza mais eficiente queria uma coisa bem melequenta né ela não vai jogar ketchup e mostarda no chão não né gente claro que eu vou para vocês verem esse negócio realmente limpo e para eu ver também esse negócio realmente limpa vamos esse teste as crianças iam amar isso pena que eles não estão aqui para ver olha que delícia ainda tô com as coisas do almoço aqui me parei tudo para fazer esse teste né eu me divirto aqui testando as coisas e passar essa máquina aqui no chão limpo com poeira só é um teste né mas aí quando ficar uma coisa bem melequenta a gente quer ver se ela limpa mesmo então vamos fazer esse teste um teste aqui ao vivo não sei se vai dar certo vou conferir junto com vocês hein é impressionante com uma passada só ela pegou assim sem esforço nenhum sobrou uma frestinha que aqui acho que foi o que ficou no meio dos rolos aí eu passei mesmo um pouco ó limpíssimo nem sinal claro que os rolinhos estão sujos né mas aí depois dá para por na base fazer a auto lavagem ali ou mesmo depois lavar junto com seus panos de chão na máquina de lavar roupas eu vou usar eles mesmo assim eu vou terminar de passar na cozinha que eu acho que não está espalhando sujeira inclusive tá secando aqui não tá ficando mancha eu gosto muito desses rolinhos de microfibra gente toda vez que eu testo qualquer aparelho que tenha ele sempre uma limpeza muito muito boa mas essa surpreendeu eu achei que ia ficar passando assim algumas vezes não saiu tudo depois nós vamos ver o reservatório aqui embaixo para ver se que que saiu de sujeira para onde que foi esse ketchup mas deixa eu dar um jeito aqui antes aí eu dou a passada final aqui na cozinha já para deixar ela finalizada ok chegou aqui aqui agora pouco para mim esqueci de mostrar para vocês ó uma tomada inteligente da positivo que aí você consegue ligar aparelhos através da Alexa eu quero fazer uns testes ligar umas coisas aqui em casa se programa sabe a hora que você manda ela não nem falar o nome senão ela ativa ligar ela ela liga a tomada e consequentemente o aparelho que tá ligado na tomada essa aqui é da positivo ela tem um preço ótimo ela é muito boa eu tinha na minha outra casa até vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo que é uma tomadinha simples mesmo parece um adaptador mas ela é inteligente quer ver depois eu abro e mostro para vocês que ela tá selada e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto, cozinha finalizada, bancada limpinha, agora eu vou finalizar o piso. Essa máquina limpa muito rápido, uns espaços pequenos, assim, igual o meu, não tem nem graça. Assim, a cozinha, ó, tudo pequenininho, ela limpia um segundo. É legal você pegar e limpar uns espaços grandes, assim, tipo, a minha varanda já é mais gostosa. Porque é muito gostosinho de passar, é bem satisfatório, sabe? Eu fiquei imaginando, tipo, a sala que eu morava na outra casa, que era enorme. Nossa, devia ser uma delícia passar isso aqui, assim. Dá vontade de sair limpando, assim, um shopping, sabe, que você vai empurrando, assim. Ela não é muito barulhenta, ela tem um barulhinho bem suavezinho, assim. Eu gostei muito dessa maquininha. Agora eu vou limpar ela. Teoricamente, eu poderia usar mais, porque ela tem uma luzinha que acende e avisa quando o reservatório de baixo tá cheio. Mas como eu já acabei por aqui, eu vou lavar esses rolinhos, porque eu quero colocar uns panos de chão na máquina. Eu já aproveito e coloco tudo. Agora o João, que gosta muito de ficar no meu pé, vai ter que me dar licença, porque senão não cabe eu, a máquina e ele aqui. João, você vai lá pra sala agora, filho. Tirei o João, ele voltou, né? Eu achei ela muito boa, porque ela é bem, bem fácil de limpar, ó. Desmontei inteira. Então, tirei os rolinhos que eu vou colocar aqui, junto com os meus panos de chão. Vou colocar tudo na máquina. São quatro rolinhos. Se quiser, vocês podem enxaguar, mas eu não tenho costume. Eu coloco tudo na máquina mesmo. Aí, tem essa parte de cima aqui, que é tipo um pega cabelos, ó. Pega pelos e cabelos. Pegou bastante pelo do João. Aí, também você tira e lava. E tem o filtro. Ai, já caiu toda a água suja, ó. Eu ia tirar pra vocês verem. Aqui também pegou bastante pelo. E aqui dentro fica a água suja. Que eu deixei cair sem querer, ó. Mas é uma água bem suja. Vou lavar essas partes aqui. Tchau. 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 do piso, só pra dar uma perfumada. Ai, que lindo que ficou. Não vejo a hora de receber as fotos de vocês com o meu produtinho na casa de vocês. Agora os paninhos estão aqui batendo. Eu vou levar ela pra carregar, porque ela pode... Olha lá o barulho do rolinho. Mas é assim mesmo. Pode pôr na máquina tranquilo. Ela carrega mesmo sem os rolinhos, sabe? Aí a próxima vez que eu for usar, ela já tá carregadinha. Tô fazendo um cafezinho aqui pra dar aquela animada pra parte da tarde e tava vendo aqui observando minha máquina carregando o teste que eu fiz lá do ketchup e a mostarda eu acabei mostrando nos stories agora mesmo, lá no Insta. Se você não me segue, me segue lá, que eu vou mostrando as coisas mais em tempo real. E daí uma amiga já perguntou, falou assim ai, será que ele tira sujeira que já tá seca, mais colada no chão, essa máquina? E aí eu tava falando pra ela, tem um botão aqui em cima, ó, que ela faz o negócio ficar girando bem rápido e você deixa a parada em cima da sujeira. Então, tipo, como se tivesse uma esfregada maior. E ela vem com o outro jogo de rolinhos, né? Que ele é um pouquinho mais abrasivo. Ele é a microfibra ainda, não vai riscar seu piso, mas você sente que ele tem uns, umas fiozinhos, assim, mais durinhos. E uma última observação só pra fechar o assunto da máquina é que ela é muito fácil de limpar, né? Eu já falei, porque tem aparelho, assim, aspirador ou aparelho de limpeza que é tão difícil você limpar o aparelho que é mais fácil você limpar o chão direto do que limpar o aparelho, né? Uma coisa que eu analiso muito em facilitadores, assim, de limpeza é isso. Quão fácil é você limpar o aparelho? Porque senão é mais fácil você limpar o piso. Tem aparelho que dá tanto trabalho. Por exemplo, robô aspirador, eu faço uma super análise sobre isso, assim. Quão difícil é você limpar o robô? E esse aqui, gente, eu vou ter que aproveitar pra mostrar ele. Eu esqueço que ele existe. Porque vocês lembram que eu contei que ele se limpa sozinho? A porta da cozinha bateu aqui. Ele se limpa sozinho. E a sujeira dele vai pra um saco descartável. E o saco descartável, ele dura até 60 dias, assim. Desde que eu peguei esse robô, o saco tá vazio ainda. Acho que depende do tamanho da casa, quantas vezes você passa, etc. Mas dura muito. Então, sabe o que eu faço com esse robô? Nada, gente. Ele aspira a minha casa inteira. Ele volta pra base, ele se limpa e, tipo, eu sigo vivendo. Eu aperto ele pra limpar e a casa fica limpa. Então, o aparelho, assim, a gente gosta, sabe? Porque além de limpar bem o piso, as coisas, depois seja fácil de você limpar o aparelho. Vou deixar, aliás, o link desse robô aqui na descrição do vídeo. Porque ele tava vendendo, aí acabou todo o estoque, aí demorou pra repor e agora ele voltou. E ele tá com super cupom de desconto. Eu não vou falar o preço aqui, porque pode ser que você entre e não esteja mais esse valor. Aí vocês ficam, ah, Nath, você falou que era e tal, mas é um super desconto. Vou colocar aqui, aí você clica lá pra ver. Vamos ver como que saiu meus rolinhos, ó. Lava-louça já abriu, porque ela acabou as louças. Vamos ver se eles saíram bem limpinhos. Eu não vi ainda. Uau! Bem, bem limpinhos. Aí, máquina, é tudo de bom pra lavar pano. E eles estão praticamente secos, ó. Já dá pra voltar lá. Subi tudo. Agora eu vou dar um jeito aqui que tá uma bagunça. O meu tapete que tava limpinho, o João veio aqui, ficou comendo a patinha, embarreou tudo. Uma cama posta bem preguiçosa essa semana. O de turda bagunça, ó. Um monte de coisa pra guardar. E essas coisas aqui, ó. Esse aqui eu ponho no baú do quarto da Dora, esse monte de brinquedo. O robô aspirador que tá morando embaixo da minha cama, contei pra vocês. Quando vem a moça que me ajuda aqui, ela põe ele aqui. Eu acho que ela pensa que eu esqueci ele embaixo da cama. E eu esqueço de avisar ela. Eu preciso voltar ele. E o quarto do hotel eu ia mostrar pra vocês a sujeira da parede, gente. Olha a bagunça. Não reparem, né, criança? Assim, não dá pra ver muito bem. Mas na hora que você afasta a cama, tá tudo sujo de cinza essa parede. Que é tipo ele encostando, né? Não sei se ele encosta com a coberta. Isso que é duro de cama encostada na parede. Aí eu falei pra vocês que ia fazer uma cabeceira de MDF em L, né? Ah, mas na hora que eu vou mudar nem adianta mexer, né? Vou dar um jeito nesses quartos agora. Ai, faz tempo que eu não subo aqui, né? A Dora mudou o layout do quarto dela porque ela é uma pequena Nath, né? Ela já tem um quê de arquiteto? Lembra que a bancada dela tava aqui e aqui tava a mesinha de cabeceira. Aí ela fez isso aqui, fez isso aqui. Eu não discuto. Eu falo, ai, deixa brincar. Não dá pra enfiar a cadeira aqui. Não sei como que ela usa a mesa. Mas, enfim. Ela quis assim e eu deixo assim. É bom também que ela vai exercitando esse lado dela aí de arquiteta, de decoradora e ela adora. Daqui um pouco ela cansa, ela muda tudo de novo. E ela mesma arrasta. Aí ela arrastou, apareceu sujeira que ela limpa. Acho que ela puxou a mim, né, gente? Eu nem posso falar nada. As coisas deles que estão fora do lugar, vocês perceberam, né? Eu ponho assim em cima da cama e eles que se virem pra arrumar depois. Eu pego lá de baixo pra não ficar espalhado, mas aí eu ponho aqui em cima da cama. E, ó, dá pra ver que tá suja também aqui do lado da cama da Dora. Pezinho, mãozinha de criança, né? Fica encostando. Mas ficou de projeto pra outra casa agora fazer. Tipo, uma cabeceira. Ou lá eu coloco desencostado na parede, né? Ainda não bolei o projeto. Bom dia, gente! Dia seguinte por aqui, ó a altura da TV da criança. Eles estão tudo em casa porque hoje é véspera de feriado e eles vão passar o feriado com o pai. E daí ele tá vindo buscar daqui a pouco. Eles não vão na escola hoje porque eles vão pra um lugar longe e como é feriado, às vezes tem muito trânsito então eles vão saindo no dia anterior. Adoro, gente! Ganhou ontem na festinha de Halloween aqueles estalinhos, sabe? Aquelas bombinhas, assim. E aí eu falei pra ela, não estala dentro de casa que aquilo estoura e voa pólvora pra todo lado. Eu falei, vai lá na garagem. Aí ela tava saindo, deixou cair uma no chão e foi pólvora pra todo lado. Só que ela aprendeu a usar a vassourinha, né? Eles estão encantados com a vassourinha porque tudo que acontece eles pegam a vassourinha. Gente, tô assim com este look insider de novo, ó. Tô de... Com os shorts dessa vez, ó. Tô com. Porque eu tava na academia e eu tô passando pra dar um recado também pra vocês, gente. Começou novembro já, né? Novembro é... Tem o que em novembro? Black Friday. Esse ano passou, assim, que foi um atropelamento que eu nem vi. Ao mesmo tempo que foi o ano mais longo da minha vida e foi o que passou mais rápido. Vocês entendem isso? Enfim, estamos em novembro. Já tô recebendo de vários anunciantes, vários parceiros que eu tenho ofertas de Black Friday com preços muito bons, com cupons muito bons. E eu sempre falo pra vocês, a maioria dos eletrodomésticos que eu tenho aqui em casa, eu pego em Black Friday. Tipo geladeira, fogão, esses de porte maior. Agora pra montar a casa nova eu tive que pegar antes, né? Mas geralmente eu deixo pra Black porque eu acho as ofertas muito boas. E aí, onde que eu tô compartilhando com vocês esses links, essas ofertas que eu tô recebendo? E eu vou compartilhar o mês inteiro lá no meu canal do WhatsApp. Se você não está lá ainda, agora é um ótimo momento pra você entrar porque eu vou compartilhar muita coisa de Black Friday, muito cupom exclusivo que só eu tenho. Ela tá fazendo a tradução em livros. E daí... Morde-se a menina. E daí eu vou te convidar pra entrar lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu espero vocês lá que eu tenho que colocar todos os links. Às vezes que vocês me pedem, fica tudo lá organizado. Como não é grupo, é um canal, se você entrar hoje você consegue rolar pra cima e ver todos os links que eu já postei. Aí quando vocês entrarem, gente, repare que vai vir assim, ó, com esse sininho desligado. Aí você tem que vir aqui e apertar o sininho. Aí não vai com uma mão só, vai. Que aí você ativa ele, ó. E aí você recebe as notificações. Porque o canal do WhatsApp, ele não fica aqui junto com as conversas, ó, as tuas conversas estão aqui. Ele vai vir aqui, ó, nessa abinha atualizações. E aí fica todos os canais que você siga e as conversas ficam aqui separadinhas. E se você não ativa esse sininho, aí você não... não recebe as notificações. Corre lá, gente. Entra pro meu canal que eu tô pôndo muita coisa boa e vou pôr mais nos próximos dias. E agora eu vou encerrar com vocês. Vou lá terminar de fechar as malinhas das crianças, despedir deles que daqui a pouco eles estão partindo. Vou passar o final de semana aqui em casa, gente. Muito feliz porque faz os últimos feriados e final de semana eu viajei, tenho viajado muito. E faz tempo que eu não passo um feriado assim sozinha em casa. Vocês lembram, gente, quem me acompanhava aí no início? Primeira vez eu fiz vlog quando as crianças foram viajar e eu fiquei sozinha em casa no feriado e eu não sabia o que eu fazia. Só que a vida é assim, a gente vai se adaptando às situações e agora eu gosto, gente. Eu tava sentindo falta de ficar um feriado em casa, ter um monte de coisa pra organizar, tenho que processar toda a história da mudança, da casa nova, sabe? Ainda tô resolvendo muitas coisas, então vai ser muito bom passar esse tempinho aqui. Nos vemos no domingo, né, gente? Muito, muito, muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo enorme, ó. Até a próxima. Tchau, tchau.